Bem amigos da Rede Bobo, hoje estamos aqui para discutir um pouco o jogo Brasil e Suíça que foi um jogo bastante atípico, eu acho que eu nunca vi nenhum jogo parecido em jogos da Copa do Mundo e assim, foi uma coisa realmente intrigante esse jogo, bastante intrigante tivemos ali um primeiro tempo bastante cansativo, algumas poucas chances de gol ali por parte do Brasil e da Suíça também que mostrou, teve principalmente um contra-ataque bastante efetivo e a única chance mais expressiva que tivemos ali por parte do Brasil foi justamente o lance ridículo que Richardson perdeu ali na cara do gol, era ele o gol, não tinha ninguém estava sem goleiro porque o goleiro resolveu sair em campo, fazer uma gracinha perdeu a bola e bateu ali no pé do Richardson era ele o gol e o cara ele conseguiu chutar na trave todo gol gigantesco na cara dele, ele foi para frente, foi para frente e chutou na trave então assim, ele conseguiu fazer o impossível e o gol do Brasil não saiu ali no primeiro tempo e chegou o segundo tempo e começando com nossos jogadores ainda mais atrapalhados que no primeiro tempo chegou ali todos os jogadores voltando para o seu próprio campo e dando de bandeja um escanteio para o time suíço então assim, eu não sei exatamente o que aconteceu nos vestuários ali no intervalo mas eu ouso dizer que é possível que nossos jogadores tenham consumido algum tipo de entorpecentes, drogas ilícitas porque para acontecer isso com mais de um jogador, todos os jogadores recuando a ponto de marcar um escanteio isso daí é algo completamente fora do normal eu nunca vi nada parecido em nenhum jogo de Copa do Mundo, nem de nada, nem nada no futebol e mais assim, o jogador que se destacou, mas que se destacou negativamente foi o nosso jogador Danilo que numa tentativa desesperadora levou um catamarelo ali no momento que o jogador suíço estava vindo para o ataque e aos 26 do segundo tempo, justamente graças ao Danilo também, que entregou um lance de lateral para o nosso time oponente a suíça conseguiu marcar o seu primeiro gol e foi um golaço, não tem como negar, o goleiro ali, goleiro não, perdão, o atacante suíço ele conseguiu ali matar de cabeça e chutar para o gol e foi um lance lindíssimo, como vocês podem ver aí mas eu não sei exatamente o que aconteceu com a Suíça se de repente os brasileiros conseguiram comprar os jogadores, o técnico eu não sei o que aconteceu, mas o Brasil conseguiu virar esse jogo de uma forma um tanto inusitada, porque o Brasília não marcou nenhum gol nesse jogo todos os gols marcados foram justamente da Suíça só que por sorte nossa, ou não sei se tanta sorte, se rolou alguma coisa aí nos bastidores a Suíça marcou dois gols contra, a nosso favor, evidentemente então o Brasil que começou perdendo de 1x0 conseguiu virar o jogo sem ter marcado um gol sequer todos os gols da partida foram justamente da Suíça então assim, a gente passou para a próxima fase, mas de uma forma meio questionável ali uma coisa meio, putz, como assim, dois gols contra e assim, não foi gol contra, sem querer, dá para ver os jogadores indo até dentro do gol com a bola e assim, por que que isso aconteceu isso daí, né? é um tanto complicado de se explicar, mas é isso, né? basicamente o Brasil aí avançando nas eliminatórias vamos ver qual vai ser o nosso próximo adversário, mas é isso Brasil e Suíça conseguimos vencer de uma forma o tanto quanto questionável, é com certeza isso vai ganhar uma repercussão aí nos próximos dias mas o fato é que vencemos, de virada, né? de virada sem nenhum gol de Neymar, nenhum gol de Charleston nenhum gol de Vini Jr, nenhum gol de ninguém na parte do Brasil como eu disse, né? vale a pena frisar, todos os gols dessa partida partiram de jogadores suíços então é isso, vamos aguardar aí os próximos jogos e torcer para que o Hexa venha, não é mesmo?